Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos ao programa Tendentes aqui na InfoMoney TV. Meu nome é Bo Williams, analista da Clear Corretora. Aqui a gente procura os papéis em forte tendência de alta e de baixa em vários tempos gráficos. Estamos com nossa carteira montada e todos os dias procuramos novos candidatos para entrar na carteira. Quero agradecer todo o carinho, todo mundo passou para mim nas redes sociais para o meu aniversário, esse final de semana. Muito obrigado, viu, gente? Dizem que eu sou muito bem para 65 anos, então acho que deve ser dieta, uma vida bem saudável. Ou pode ser que eu esteja mentindo, né? 55 anos, viu, gente? Mas muito obrigado pelo carinho e realmente isso ajuda a gente a recarregar as pilhas e tentar fazer o melhor trabalho possível para vocês. Bom, vamos ver os gráficos agora. Começando com o Ibovespa, depois o dólar. Ok, Ibovespa. Quando chega a linhas verdes no gráfico é fácil, né? Porque tem uma, duas linhas verdes, o alvo é a terceira linha verde, ele está chegando lá. Então esse nível é 62 mil, 135. Então faz tempo que a gente tem esse alvo na mira. Agora nós temos suporte aqui, qualquer pullback é compra, 59,365, depois 54 mil. No gráfico de 60 minutos, estamos acima de três linhas verdes. O bonito de três linhas verdes é proibido vender, a gente sabe disso. Isso é típico exemplo de papéis em forte tendência de alta. Todos os dias a gente falando aqui que não dá para vender, que vai continuar subindo, simplesmente porque está subindo e tem três linhas verdes ajudando aqui. Só para te mostrar, a gente tem fractais bem fortes. É o PV3, 1.300 candles, esse indicador aqui. Então não sou muito chegado em candlestick, padrão de candlestick, com indicadores com menos do que 17 candles de duração. E na verdade, eu procuro 1.300, 2.600 candles, porque se a gente realmente quer uma tendência que é capaz de ir para a lua, tem que ter um fractal muito grande que consegue fornecer toda a energia expectativa para levar até lá. Então é muito bonito quando a gente tem três linhas verdes, porque a gente sabe que só tem uma escolha, é compra e ponto final. Então, vamos continuar subindo. Não tem nenhuma evidência que vai parar de subir. Vamos tentar chegar no 62.135. E deixa eu ver se eu estou configurado aqui na InfoMoney com o modelo F2. Talvez não esteja por aqui. Sabe o que eu vou fazer? Rapidinho eu vou puxar. Mima Rock, que eu quero ver realmente se a gente tem... Cadê esse o Mima Rock? Muitas experiências, né? Na verdade, acaba pegando coisas bem simples depois. Ok. Quero ver se a gente tem indicação de parar de subir aqui e não tem nenhuma indicação que o índice vai parar de subir. Isso porque quando o preço fez um novo topo aqui, o Rock também fez novo topo. Está vendo essa linha roxa aqui? Isso é Rate of Change, que quer dizer velocidade do fractal 17. Mesmo se roxa cair até aqui, ele vai dar nova compra. Então, de qualquer maneira, é compra, compra, só compra. Não tem nada sugerindo qualquer outra coisa. É só compra. Então, vamos ver para onde vai. Esse é o tipo de condição técnica que a gente realmente gosta. Realmente gosta. Deixa eu ver no gráfico diário o que o Rock está sugerindo. É a Lua, cara. É a Lua. É a Lua. Olha aqui. Leque Rock 610. Chegando no gigante aqui, a gente vai projetar o primeiro alvo à distância de uma linha verde em cima do outro. Então, nosso primeiro alvo é 65 mil. 65 mil, onde provavelmente bate cabeça, volta para cá e continua depois. Então, eu estou vendo coisas muito bonitas aqui, viu, gente? Muito bonitas. Pena que a gente levou muito violenado no início da carteira. Mas quase recuperamos no primeiro drawdown. Então, depois a gente dá uma olhada aqui para ver. Viu, gente? O Rock tem muito mais informação. Normalmente, eu não mostro ele aqui para vocês. Mas está muito bacana. Eu estou curtindo bastante. Tive esses padrões aqui mais avançados, sugerindo a continuação da tendência de alta. Então, vamos lá. Agora, o dólar. Lembrando o alvo do índice, tá? Perdão, Ibovespa. É 62135. Aliás, vamos dar uma olhada no índice também. O índice acima de duas linhas verdes. O alvo é a terceira linha verde. Só que a linha verde está lá na Lua, aqui do índice. Por isso, eu acho que a gente tem que olhar a Ibovespa mesmo. O índice tem o alvo aqui. 61825. 61825. Depois, só aqui em cima. No 68 mil. Então, o índice e a Ibovespa chegando nos alvos principais. Vamos ficar de olho. 62,300. 62,100. Dólar. O dólar está frustrante. Está dando baile na gente. Ele não consegue subir. Nem cair. Ele está consolidado. Porém, a gente entende que entre linhas vermelhas é uma consolidação. 34,75 a 29,44. Está no meio da consolidação. Então, se cair aqui, beleza. A gente vai ter que ter um stop por aqui. Se subir também, ele pode subir. A gente teria um stop por aqui. O problema é que ele não tem direção, não tem força. Está no meio da consolidação. Não tem relação risco-retorno. E está andando de lado dois meses. E uma coisa bem simples sobre comportamento de preço. Se a gente adotar, ajuda bastante a gente. E quero falar para todo mundo aqui, Lucas. Gente, nós não sabemos o que o preço vai fazer no futuro. Mas nós sabemos o que ele está fazendo agora. Então, se a gente simplesmente adotar que o preço em tendência de alta vai continuar subindo. O preço em tendência de baixa vai continuar caindo. E essas são as duas condições técnicas do gráfico que são muito distantes um ao outro que dão dinheiro para a gente. E quando não está em tendência, está em consolidação. Existem vários tipos de consolidação. Mas, em consolidação lateral, o preço vai continuar andando de lado. Então, o dólar, na base de swing trade, tem sido bastante difícil para a gente. Muitas pessoas gostam de fazer a correlação que quando o preço sobe, o índice sobe, o dólar vai cair. Mas isso não é verdade. É ambíguo essa correlação. Então, é um gráfico único. A gente vai tentar operar e não está dando muita oportunidade para a gente. Vamos voltar para o gráfico de 60 minutos, ver mais algumas dicas. E para todo mundo que faz day trade conosco, em nossa sala ao vivo da Clear, todo dia de manhã eu faço um vídeo de 5 minutos dos pontos importantes de suporte resistência no dólar e no índice. E tem sido bastante difícil para o dólar até intraday. Voltando para o gráfico agora, 60 minutos. 60 minutos. Aliás, a gente fez 15 pontos no dólar hoje e 510 pontos no índice. Conseguimos operar bem na venda, o dia inteiro no dólar e na compra o dia inteiro no índice. 60 minutos, mais uma vez, não está muito fácil não. Topos e fundos descendentes, tendência de baixa e vamos acreditar na continuação da queda aqui. Mas a relação risco-retorno é ruim, força está ruim, então o dólar está complicado. Mais para day trade, não para swing trade. Pronto, então vamos agora ver o nosso prisma. Aliás, vamos para a carteira. Ok, a carteira. Uma coisa interessante que um cliente faz dois, três dias, estava me falando, o seu planilho está errado porque Braskem fez dividendo de R$1,25 e por isso o Braskem estopou. Porque a gente não percebeu do X dividendo de R$1,25. Então, em vez de botar ativo de novo, eu simplesmente mudei o preço de saída, R$1,24 de entrada, perdão. Eu deixei o stop no mesmo lugar e mudei o preço de entrada R$1,25 para baixo para representar o dividendo que a gente recebeu para Braskem. Então, por isso também fez o destaque aqui com fundo azul. Só explicar para todo mundo, né? E com isso a gente perdeu só R$74 com Braskem. Ajudou um pouco também. A nossa carteira está quase zerada. Por quê? A gente está ganhando no BVMF, ganhando bem. Tem quatro ativos, né? BVMF, LAMI4, estamos basicamente no 0,0. BBAS andou bem para a gente. Energias Brasil também está andando. A gente está R$1.590 no negativo. E daqui a pouco a gente está zerado aqui. É interessante também anotar que muitos papéis que estopou a gente no início da nossa carteira foi tudo violenada, né? A grande maioria está bem acima de onde a nossa entrada, o preço de entrada. E isso é uma amostra de como papéis em forte tendência de alta dão várias oportunidades e normalmente continuam subindo, né? O correto era entrar de novo nesses papéis depois de chegar no suporte, mas como a gente levou várias losses no mesmo, assim, seguidos, oito losses seguidos, que estatisticamente é muito raro, eu decidi entrar num modo muito mais conservador. A gente está recuperando agora com pouco risco. Estamos só com quatro papéis, ou seja, 40% do nosso capital aplicado aqui. E daqui a pouco a gente vai estar no 0,0. Vamos respirar profundamente e voltar para os novos candidatos aqui. Ok? Agora, voltando para o Ficube. Ficube e o Prisma, aliás, deixa eu tirar o ROC. E ver aqui, pelo gráfico semanal, alguns papéis entrando na compra e na venda. É bom anotar que a gente tem 30 e 1 papéis subindo fortemente no gráfico semanal e temos 7 papéis caindo. A grande maioria em condição técnica neutra. Ok? Em junho, julho, a gente tinha 70 papéis em forte tendência de alta. A gente só tem 30 agora. Isso mostra realmente relativamente menos força do que no início lá do nosso Onda 3. Ok? O gráfico diário. Também estamos com 42 papéis comprados e só 5 vendidos. Mais do que metade em condição técnica neutra. Então, levemente para cima no gráfico diário. 60 minutos. Estamos com 47 papéis comprados. 1, 2, 3, 4, 8. 8 papéis vendidos e mais do que metade em condição técnica neutra. E aqui no gráfico de 15 minutos, estamos também com 35 papéis só. Uns 7, 8 aqui na venda. Muito mais do que metade em condição técnica neutra. Voltando para mim agora, Lucas. O que significa tudo isso, então? 15 minutos levemente comprado. E isso é normal porque o preço está aproximando os alvos do gráfico diário. 60 minutos levemente comprado. Mesma coisa. No curto prazo, o mercado está subindo para chegar lá naquela linha verde e ter uma reação. O gráfico diário está levemente comprado também. A gente não está bombando com 70 candidatos subindo com força. Mas, não tem quase nada na venda, então levemente para cima. E o gráfico semanal também levemente para cima. E isso é típico de preço chegando no alvo. Você lembra em junho e julho que a gente falou que o nosso alvo é 62 mil pontos. E o preço está chegando lá. Quando a gente olhar agora no prisma, a gente percebe que no curto prazo o mercado está pisando no freio um pouco. Agora, pensa só comigo. Pensa comigo. Muitas pessoas acham que pisar no freio significa que o mercado vai se reverter. Porque eles aprendam em análise técnica convencional que divergência é sinônimo com reversão. E, na verdade, divergência é nada mais do que uma medida de velocidade. Então, se você está andando com seu caminhão no sentido norte, 120 por hora, e se pisa no freio, e cai para 60 por hora, e daqui a pouco você percebe que não tem mais perigo, você pisa no acelerador e volta de novo para 120 por hora, nenhuma vez você se reverteu a sua direção. Você simplesmente perdeu um pouco de velocidade e decidiu de retomar aquela velocidade depois. E o mercado é assim também. E muitas pessoas, eu não vou dizer que tem problemas psicológicos, né? Porque senão seria correto politicamente. Mas muitas pessoas procuram reversão. Então, eles procuram evidências no gráfico de potencial reversão. E é verdade que, muitas vezes, na reversão, há divergência num topo importante ou um fundo importante. Mas também, muitas vezes, esses topos e fundos com divergências continuam na tendência. Então, nós não podemos utilizar divergência como um sinal de topos e fundos. É ambíguo. A única coisa que mostra topos e fundos é o próprio preço. E a gente só reconhece isso no passado, quando ele entra numa onda 3, depois de falhar no teste do topo ou falhar no teste do fundo. Então, tenha cuidado com a questão de antecipar uma reversão. Porque aí você acha que ele está perdendo velocidade, ele está perdendo força, está pisando no freio. Isso quer dizer que vai se reverter. Não. Tendência de alto vai para a lua. Tendência de baixo vai para zero. E não fica operando contra a tendência. E não fica tentando achar topo. Coisa feia, né? Não vai conseguir. Bom, vamos voltar agora para o gráfico. Dá uma olhada aqui no gráfico diário. Vamos ver se tem novos candidatos aqui para a compra. Ering. Ering é um gráfico interessante, porque ele está em triângulo. Está em triângulo acima de linhas verdes. E tem um suporte aqui e o alvo está aqui. Então, veja só. A gente tem um alvo bastante interessante. Ering, que está em 21 e 13. E se a gente achar um, dois, três, quatro, cinco. Se a gente achar que ele terminou o seu triângulo aqui, a gente pode comprar no rompimento desse candle aqui. Se quem não tem um topo de 18 e 80, nós vamos comprar 18 e 81. 18 e 81. O stop vai ser aqui, 17 e 88. E o alvo, vamos dar 21, 21 reais. Então, vamos aqui. Isso é Ering. Ering. Aliás, sabe o que eu vou fazer? Como o Petrobras não vai voltar para a gente tão logo, vou colocar a Ering aqui. Ok. Agora eu esqueci os números. Perdão, gente. Esqueci os números. 17 e 88. 18 e 81. 17 e 88. 17 e 88. 18 e 81. Lembrando que o alvo... Acho que coloquei nos colunas errado. 17 e 88. 18 e 81. Não gosto de vírgula também. E 21 reais. 21 e 0, 0. Relação, risco e retorno. 8 e 45. Gostei. Não. Está errado. 18 e 81. Relação, risco e retorno não tão bonito. 2 e 35. Então, vamos ter que tentar ajustar a relação risco e retorno aqui. Vamos ver se no gráfico não permite, se ele romper, já colocar os top 10 e quendo aqui. 18 e 0, 8. 18 e 0, 8. Ok. Relação, risco e retorno. Legal. Ok. A gente está procurando rompimento aqui. Rompimento aqui. Nos 18 e 81. O top vai ser 18 e 0, 8. Alvo 21 reais. Relação, risco e retorno. 3 para 1. Bacana. Ok. Muito bom. Novinho, né? Novo. Ok. Vamos voltar para os gráficos para ver se tem outros interessantes aqui. Chimp 3. Ele está consolidado. 144, 610. Vamos deixar ele ganhar mais linhas verdes aqui. Pão de açúcar. Deixa eu ver se é 60 minutos. Olha, não está ruim não, mas vamos ficar de olho aqui para ver se ele não dá um pullback para a gente aqui. Energias Brasil, a gente já está comprado. A gente comprou na quinta-feira. Brasil Food, BTLW3. A gente queria pullback em vários desses papéis. Eles não deram para a gente. Então, a gente não tem mais relação risco e retorno. Vários desses papéis aqui. BTLW3. Ah, ele vai ganhar um berço aqui. Vai ficar muito bonito. Voltando para a 15, a gente vai tentar uma compra por aqui. Vamos selecionar ele. CSP6. Porto seguro. Olha, tantos papéis acima de linhas verdes indo embora. Deixa eu ver o gráfico semanal aqui. Dá três para cima. Alvo 35 e 17. Resistência maior ali. Não dá para fazer nada não, pelo gráfico de 60. Perdão, gráfico semanal. Randon. Perdeu relação risco e retorno. Pomo 4. Deixa eu ver o gráfico semanal. Bom, Pomo 4, como é ligado em logística, né? O Marco Polo. Até vendi vários robôs. Primeira venda que eu tinha no Brasil em 1998. Vendi vários robôs para o Marco Polo. Uma empresa maravilhosa. Fiquei muito impressionado com a sua capacidade. Fábrica muito bonita, Caxias do Sul. Eu estou gostando do gráfico semanal aqui. Mas eu acho que vale a pena deixar romper. Porque o stop vai ser curto. E o alvo distante. O alvo vai ser aqui em cima. 5 e 55. E o stop mais ou menos desse tamanho aqui. Oh, perdão. O stop mais ou menos desse tamanho. E o alvo aqui. Vamos ver quantos stops eu consigo colocar dentro do alvo. Um. Duas. Só duas e meia. Então, vamos ter que melhorar esse stop. Mas Marco Polo é um candidato interessante no rompimento do gráfico semanal. BBA S. A gente já está comprado. É um dos nossos papéis ativos. Você percebe duas linhas verdes. Aqui o alvo terceiro e linha verde. Pode voltar a qualquer momento para fazer uma realização. subir depois. Mas como a gente está fazendo o catch up. A gente está querendo voltar a ter positivos. Pelo menos no 0,0 na carteira. Eu penso. Ah, eu não vou não. Eu pensei em ajustar o stop, apertar o stop aqui. Se eu fizer isso, ele vai simplesmente voltar para cá e dar uma nova compra aqui. Deixa eu ver onde está o meu stop aqui no BBA S. 23,73. 23,73. Está aqui embaixo. Então, por enquanto, eu não vou mexer com o stop. Eu antecipo uma realização. A gente tenta de novo. Pode até comprar um pouquinho mais BBA S. Se a gente quiser. Procurando supor nos 24,60 novos stop depois. e com o plano de tirar o nosso stop daqui para colocar aqui. Bum, school. Gol, 4. Vamos ver. 4 verdes aqui no Prisma. Gol, 4. Não estou muito animado com o gráfico, não. Sabe quando eu olho para o gráfico e ele está feio? Você fala que esse gráfico está feio porque ele tem possibilidade de fazer isso. Não vale a pena arriscar. Não tem relação ao risco e retorno aqui. Light 3, a gente já fez uma operação no Light 3 que foi positivo. A gente caiu fora. Estupamos no lucro. Mas ele também é um candidato de novas compras por causa desse berço aqui. O alvo vai ser 20,35. Eu vou tentar, eu vou deixar ver se ele não consegue voltar um pouquinho para 10,6. A gente tem que ter entrados precisos aqui nesse ambiente porque a Ibovespa está chegando em 62 mil pontos, que é o nosso alvo desde junho, julho. Não dá para ter stops longos. Foi exatamente o que aconteceu quando a gente começou com a nossa carteira e nós levamos oito stops seguidos nesse ambiente. Então, cautela e stops curtos. O Magazine Luiza, um papel que não para de subir. Esse gráfico, ele tem liquidez muito difícil, mas eu quero mostrar para todo mundo. Quem está com o Magazine Luiza, cuidado, viu? Porque você está chegando ao seu alvo. 93 e 29 é o alvo dessa operação. A gente não pegou liquidez muito baixa aqui. Mas isso é um belo exemplo do que o preço faz quando ele ganha linhas verdes e entra em tendência. Ele supera muito as nossas expectativas várias vezes. Então, um belo exemplo. Voltando para mim, Lucas. Gente, eu quero que todo o gráfico te pague. Mesmo se você não operar o gráfico, você tem que aprender alguma coisa do gráfico. Então, isso é mais um exemplo. De uma linda tendência de alta acima de linhas verdes, que cada dia subiu mais e mais e mais e mais. Difícil realmente, por causa de um volume baixo nesse papel. Mas como é surpreendente o que a tendência é capaz de fazer. Nós temos que aprender de acreditar na tendência. E mais um exemplo aqui. A gente não operou, mas esse papel vai nos pagar em futuros lucros, baseado em reforçar ou até mudar, para quem ainda não acredita, reforçar as nossas crenças na tendência. Voltando agora e quase terminando. Multi 3. DASA 3 também não tem liquidez, esse papel. Hipermarcas, a gente já operou. E-Tube, eu não peguei. Lembra que eu falei E-Tube no gráfico mais... O gráfico mais bonito de toda a Ibovespa e E-Tube. Em cima de três linhas verdes. Não me importa o que o E-Tube fizer pela frente. Se ele fizer isso, se ele fizer isso. Esse papel vai continuar subindo para vários dias, semanas ou meses. Muito bonito. Tanto o Bradesco, bonito também. Itaúsa, muito bonito. Raio Drogazel, a gente está esperando o pullback. Já operamos essa pernada aqui. Foi muito bonito. Quando deixa ele voltar para cá, a gente tenta uma nova compra. E só. Então tá, voltando para mim para terminar o programa. Como esse programa corre rapidamente, né? Eu gosto muito, 20 minutos, meia hora no máximo. É muito bacana estar aqui com vocês, aqui todos os dias. Quase, né? Porque sexta-feira tem visão técnica com Tiago Salamão. Também acho que é o campeão de audiência de programas de gráfico, de análise técnica. Mas é muito bacana ver isso todos os dias e viver, ver e viver as mudanças dos gráficos, as relações de risco-retorno, as indicações de compra e venda pelo Prisma, etc. A maneira de olhar para o gráfico, ver se é bonito ou não é bonito. Se tiver realmente o que a gente está procurando. E depois, a decisão importante, eu diria que é natural, mas sempre com muita consideração das regras do Trade System, de entrar no papel ou não. Hoje a gente pegou um, amanhã se romper a gente compra. O que foi que a gente pegou aqui? Ering, né? Ah, Ering. Então, vamos salvar tudo. Amanhã estamos de volta às 17h30, procurando mais tendências. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esquece dos novos produtos de renda fixa na Clear. Tira seu dinheiro da poupança, abre sua conta aqui na Clear, bota tudo lá, ganhando um retorno muito atraente, muito, muito atraente. Pode servir também como garantia das suas operações na Bolsa de Valores. Então, eu quero terminar com o último pensamento, que sempre, né? Sempre que eu... Bom, não sempre que eu sempre falo, mas sempre estou pensando. O meu trabalho é isso. Aliás, a nossa equipe da Clear, todo mundo pensa assim. Nós queremos o seu bem. Conte conosco. Um abraço para vocês. Até amanhã. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto